Estou direto de Vanuatu, vocês acreditam? Vanuatu, quem já ouviu falar nisso aí? Ah, é um país sim, aqui no Pacífico Sul Fica entre Austrália e FIDE, que eu tava lá, eu vim de FIDE pra cá Não tenho muito tempo aqui pra fazer tudo que eu quero E aqui também é um pouquinho caro Tem muitas ilhas e você consegue ir pra uma ilha que chama Espírito Santo Se você for pra lá tem umas praias lindas, tem caverna pra fazer Tem uma outra ilha que tem vulcão ativo E não vou conseguir fazer isso desse momento infelizmente Porque vai pesar no meu orçamento Porém, se vocês forem vir pra Vanuatu já se programa e vocês podem fazer isso E eu vou aproveitar pra conhecer um pouquinho mais da população, da cultura deles Eles gostam muito de rugby, de cricket aqui Mas vocês acreditam que eles gostam de futebol também? Vamos curtir? Vanuatu, Porto Vila, país 85 Estou direto da Blue Lagoon, aqui de Vanuatu Olha que legal Dá pra me curtir o dia inteiro aqui Tem uns cipós, dá pra pular na água Muito, muito irado Um pouquinho mais de Vanuatu pra vocês com sol Olha a diferença, eu passei por aqui ontem, estava um dia chuvoso Hoje já ficou muito mais bonito com esse sol todo Olha, eu estou aqui em Emua E eu vou pegar um boat pra uma outra ilha ali que se chama Pelé Island Que maneiro, uma ilha mais local assim, não tem turista Olha como é que eu estou indo pra ilha aqui de Pelé Estou aqui direto de Vanuatu Olha essa ilha, se chama Pelé Island Que maneiro, não tem ninguém aqui, quase não vem turista Super recomendo vocês virem Vim da experiência mais incrível Vim de ônibus Peguei um ônibus local até aqui Vim de barquinho, vou mostrar pra vocês O barquinho estava carregado de folhas Enfim, cheguei aqui, a praia só minha Não tem ninguém Eu vou curtir Vim de barquinho Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal